Mãe Grande Eu não sei o que queres, diz-me só o que queres Baby, eu confesso que esse teu jeito me deixa bem doido Um homem sofreu desse jeito, eu te juro, é um absurdo Se quer me treinar, juro não vais aguentar Se quer me treinar, juro não vais aguentar Esse teu jeito Ah, os seus maltratos Sim, você já não lida nem mais Tu passas mais tempo na rua, por isso te chamo Mãe Grande Tu sabes de todas as sufocas, por isso te chamo Mãe Grande Minha baby, eu te amo Eu preciso de ti Minha baby, eu amo você Minha baby, eu preciso de ti Baby Minha baby, eu tenho um absurdo Se quer me treinar, juro não vais aguentar Juro não vais aguentar Vou aturar Vou aturar Vou aturar Vou aturar Minha baby, eu tenho um absurdo Minha baby, eu tenho um absurdo